Música 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 Um abraço. 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 Música 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 Chata noldu edu roxina Sarvallooka mantak ekamayana Música Chata noldu edu roxina Jareba Loka Manta Eka Maira Sadi Buda Nisandita Chalaya 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 Amém. 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 Vantari naia na toro do niluva vá David kumaruda, nenu dhátti pôkaya Nizarê ectu vada, nenu vida acci pôkaya David kumaruda, nenu dhátti pôkaya Nizarê ectu vada, nenu vida acci pôkaya Nivu thapanakilu kamlo, evvaru nnaraya Niku thapanadaloo, evvarikki chote lhe dayaya Nizarê ectu vada, nenu dhátti pôkaya Nathalli nannu, marajci 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 pôkaya Amém. 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 Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Me que aara dana Me que aara vana 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Amém. 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 o 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 não é um contador ah 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 A vida é 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 o o o o o o o O que é isso? o outro o que eu sou você você conversa você O que é isso? O que você está dizendo? agora não se se Nú e quando vamo indica o que faz. Nú e todos são Perry. Nú e quando vamo indica o que faz. Nú todos te faz. E aí Arrange marriages Tali Dandilugi Asana Mundo Devunny Kesta Vaini Pelelicia Escuta Ruka Right Ippure Nache Pension Jarte Gavana Andi Inga Last And Final Self-Deception Andi Tanu Tanu Mausun Escuto Iti Zarugutu Andi Andar Japan Chesko Andar Leda Tanu Tanu Mausun Escuto Ippure Eko Satham Pata Na Mandan Lo Sata No Moreshul No Moresun Escuto o o o o Eu quero dizer que vocês estão no finalizadas mas Você está na descrição dao e dao e dao em todos eles já estão no finalizados de mim você nos vemos você, você é você 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 o o o Nenhum sruchincha na dêvuninim nammite A dêvuninim unnatta-mai-niss-thit-tolok Dizkalt-táldu Dêvuninim kaihima kailukun Nenhum nammal siddhi ninnu káadu Bible kranthamal chokkua vahkyaan chodhukun Korindil Thessalon krasinam Madri patrika randava ajayam Parishudda atmuda Nenhum vandun laal Thorakamana um Dêvunia akka sannidini mundu kusa Dizkalt Andal chodnam Randava Thessalonik rastinam patrika Second Thessalonik Second chapter verse 12 Sathya munu Namaka Durni tiyandu Abilashikala Sathya munu Abadhaan namutar Yippur chalamandit Thamana tamu namukun Abadhaan namukunar Nenhumu namukunar Nenhumu namukunar Kado Mottamadu tamana vandu Dhevuninamali Nenhumu namamal Nenhumu namal Nenhumu namal Nenhumu namal Sathya munu namal Sathya munu namukunar Dhevunam Thasa Thiyan Namase O que é isso? está após a gente bom de uma amiga de uma amiga e de uma amiga o dano con a mamá mami cano é ter que te e de pain de ruta na mamá me mocha na de de no mundo de pedido na a shiga toso na a de rauta rota rota me repartida por que discosmante a bomba mamma me cobrante para que te escolete a copa para que o melhor a corpula com mamma me gore em daqui baga Não é isso não? Então, não é isso? 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 Eu preciso de mim mesmo. Agora, nós temos o que? Nós temos nós? Nós temos nós. Nós temos também? Nós temos nós. Amém. 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 no Kona de ir a mais uma chata aluja rai ok na área de patina na Samsono devu-nê-cashekton podido conifilisthi lema da vizinho poder and the palom turu deça oca Simo o SESIMA NIC CHILGE BADAY SAID HALLELUYA oca davala YEMUKA PACHI DAVADA YEMUKA GAARD DEFTE IS CONINI VEJYI MANDINI COTTIZAM PAYSER ISRAELY LILUKER AKSHIN ICHAR ELAADRAKSHIN ICHARN 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 SOTAN BALAM VAY PUSHU NANI ENTHA POUND NAPALAM na canta bala mande anan kone tanavai pujuskonegisa desa enecer de satana balanin na mucona andro chala mando na mucona na bala na mucona prapancha vantar dabbou 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 e naka para gettune balam e naka balam e naka balam ondana nevarain chelera na balam ondana palana ou na raka ujjjokum ishtar na bala na bala na rana chadiwishtar na bala na dabbou na kastu na kani devu na darapada na bala na mucona bala na mucona samsonu para vocês aqui aqui o 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